Meu nome é Gabriela, eu sou mãe do João Henrique. Nós descobrimos que o João estava com um tumor. Foi dia 26 de 3 de 2021. Então, dia 30 do mês 3 também ele fez a cirurgia. Foi a retirada do tumor, né? Então aí nós começamos uma luta. Que ele ficou na UTI. Na UTI ele teve uma meningite. Foi onde que parou o corpo dele, um lado do corpo dele, né? E saindo da UTI nós já subimos para o quarto para começar a quimioterapia. Nós fizemos 4 meses de sessão de quimioterapia nele. E terminando a sessão de quimioterapia nós começamos a fazer a rádio. Mesmo com todo esse tempo de quimioterapia, mesmo com todo esse tempo de rádio, ele não queimou todos os nódulos. Então ele ficou com o nódulo ainda na coluna. O que aconteceu? Quando a gente descobriu o tumor, o tumor estava muito avançado. Ele, o tumor, esse tumor criou raiz entre a cabeça e a coluna. Mas a rádio conseguiu queimar da cabeça, mas da coluna totalmente ele não queimou. Ele ficou ainda com o nódulo na coluna. Então é onde que ele precisa fazer outra quimioterapia mais forte. Que ele precisa de um medicamento que não tem no Brasil. Para poder fazer essa, finalizar. Que eu acredito na cura do João, né? De ele voltar, estar quase caminhando, sim. Mas eu acredito na cura dele. De não pensar que meu filho, enquanto ele não ter essa medicação, de não poder fazer o resto, finalizar esse resto da quimioterapia dele. De ter esse problema dele, como é um câncer agressivo. Dizer, ah, eu vou dormir amanhã, posso quitar o dia de lá no hospital. Com o meu filho de novo, com o mesmo problema. Que a situação ficou mais crítica. Então, para mim, para o meu filho, é só uma criança. De ele poder viver sem todo mundo poder deitar no travesseiro. Ter a preocupação de ter alguma coisa a mais. Muitas pessoas entraram junto com o João com essa luta, né? O João é uma criança que ele quer viver. Ele tem força de viver. Ele sempre mostra algo novo. A escola, ele quer ir para a escola. Foi tanto que ele pediu tanto para a doutora, que a doutora deu o laudo para ele voltar para a escola. E ele quer que seja uma criança normal. O João, antes de tudo, antes dele, a gente descobriu a doença dele. Ele jogava bola no campo. Ele andava de bicicleta, andava por cima e para baixo. Então, ele é bem sapeco. Ele gosta de brincar com a gata, brinca com o irmão. Ele opõe a opinião dele. No caso, eles vão tirar a medula dele para congelar. Porque a medula dele não está contaminada. Onde está o nódulo é na coluna. E eles, no caso, tiram, retiram a medula, congelam. E já vem com a medicação no corpo dele para fazer a quimioterapia. E fazendo a quimioterapia, depois que todo o procedimento acabou ali, deu tudo certo, ele vem de volta com a medula. Sem a medicação, não tem como fazer todo esse procedimento. O João tem um câncer. Que ele precisa de uma medicação. Que o nome da medicação é tiotepa. Essa medicação é só umas ampolas. Que ela custa em torno de uma ampola, em torno de 20 mil a 25 mil. E ele precisa de três ampolas. E mais o transporte, que dá um total de 80 mil. E o João não tem como ele ficar sem essa medicação para fazer o tratamento dele. Que eu não estou preparada para ter... Para meu filho ficar novamente ruim. E o médico novamente dizer para mim assim, ó. O teu filho tem... Não sabemos se o teu filho vai ficar vivo ou não. Porque eu já escutei isso do médico. E eu estive ali lutando. E... E quero continuar lutando. E eu preciso da ajuda de vocês para lutar comigo. Bom... Eu vim aqui pedir ajuda de... Para as pessoas se unirem comigo. Lutar junto com o meu filho. Eu sou... Uma família humilde. O SUS vai demorar de um ano a dois anos. A doutora me falou que tem crianças a mais esperando do que isso. E como a doença do meu filho é agressiva. Ela pode voltar a qualquer momento. Então... Eu aqui estou aqui como mãe pedindo ajuda. Eu acredito na cura. Eu acredito na cura. Eu acredito na cura. E acredito que seja o último procedimento do meu filho. Ele depende desse remédio. Peço ajuda de cada um. Que se una. Um real para mim faz a diferença. O medo me assombra toda hora. De tipo... Meu filho levantar com febre. Tem que correr para o hospital. E vir notícia ruim. Isso me assombra muito. De dormir. E acordar. E de meu filho ter uma convolução. E eu não consegui ajudar ele. Eu acho que eu como mãe. Como qualquer outra mãe. Faria qualquer coisa para correr atrás. E às vezes eu me sinto incapaz. Eu acho que eu não estou fazendo direito. Me sinto para baixo. Mas às vezes eu levanto de manhã. Ele já vem. Me dá bom dia. Diz que me ama. E isso me dá força. É o que me sustenta. É eles. Então eu vivo com medo. Tenho medo. Tenho medo de perder meu filho. E eu não quero que aconteça isso. A pessoa que me ajudar. Eu desejo tudo de bom. Eu desejo que multiplique. Um real que multiplique mil para você. É ser humano ajudar. E eu fico agradecida. De verdade. De verdade mesmo. A pessoa que ajudar. Em qualquer valor. Ajudar meu filho. Pode ter certeza que vai trazer alegria. E acredito também que quando ele estiver curado. Que vou estar aqui de novo agradecendo. Que quando já dá no hospital. Já sai avisando todo mundo. Que foi. E daí eu quero estar aqui agradecendo. Mais uma vez. Vocês. Muito obrigada. A pessoa que civilizar com a história do meu filho. Que foi. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí